Foi numa ciranda Na estrada de Paulista Lá pra banda de Olinda Laço branco no cabelo Da menina se virina Da menina se virina Navegando o seu corpo Moldurado pela chita Com seu corpo navegando No terreiro de manina Com seu corpo navegando No terreiro de manina O cirandeiro, o cirandeiro Onde anda aquela estrada Já olinda o Paulista Onde laço, onde fita Laço branco da menina Onde a voz do cirandeiro Veste chita se virina Onde anda meu irmão A ciranda se acabando O sol mordendo a madrugada No compasso da lembrança Eu aqui sem esperança Eu aqui sem esperança Sem cirando, cirandá O cirandeiro, o cirandeiro Onde anda aquela estrada Já olinda o paulista, o paulista Onde o paulista, onde laço, onde fita Laço branco da menina Onde a voz do cirandeiro Veste chita se virina Onde anda meu irmão A ciranda se acabando O sol mordendo a madrugada No compasso da lembrança Eu aqui sem esperança Sem cirando, cirandá O sol mordendo a madrugada E depois chorando aqui Eu não sei o que os morrer da praia O que é só que a cor mata E depois chorando aqui